O agronegócio em Minas Gerais bateu o recorde histórico em exportações este ano, de acordo com o levantamento divulgado hoje pela FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. A entidade comemora a performance do agro mineiro na balança comercial. De janeiro a outubro de 2022, as exportações alcançaram quase 13 bilhões de dólares, aumento recorde de 49,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os produtos vindos das fazendas foram responsáveis por 38% do total de exportações do estado. O café continua sendo o carro-chefe do comércio exterior, responsável por mais de 5 bilhões de dólares em vendas. Tudo isso apesar dos eventos climáticos que castigaram as lavouros no sul de Minas e no Cerrado, as principais regiões produtoras. Exportação significa superávit. É sinal que você deu conta de abastecer o seu mercado interno e sobrou, no bom sentido, para exportarmos. E exportar é dinheiro na veia do povo mineiro. É dólar que chega em Minas Gerais, chega no Brasil e vira carro, vira imóvel, vira móvel, vira roupa, vira sapato. Então é o produto do campo saindo dos nossos solos, sendo exportados para várias regiões do mundo e trazendo divisas para o nosso Brasil. Outro destaque mineiro no exterior é a produção de carnes. Os produtores embarcaram 194 mil toneladas de carne bovina, principalmente para a China, um aumento de 24%. O presidente da FAENG espera repetir a performance em 2023, ano de continuidade na política em Minas e mudanças em nível federal. Nós representamos 16% da população de Minas Gerais, um pouquinho mais, que é a população que produz no campo. Nós somos homens e mulheres que trabalhamos, garantimos um superávit de segurança alimentar para Minas e para o Brasil. Queremos que o país e Minas Gerais continuem se desenvolvendo. E a nível federal, a gente espera que o governo respeite nós do campo, para que a gente possa continuar garantindo, repito, a segurança alimentar para a população brasileira.